Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que todas vocês estejam bem. Meninas, se vocês, assim como eu, gostam de tênis e calçados da loja da Renner, então vem comigo, porque hoje o nosso tour é nos calçados da loja da Renner. Tem bastante tênis branco, muita coisa linda e eu quero mostrar tudo para vocês. Começando, meninas, com esse tênis branco aí, olha que tênis lindo, ele é da Anacapri, é um tênis branco R$ 179,90 o valor desse tênis, um branco basiquinho. Eu sou apaixonada por tênis branco, meninas, gosto demais. E vocês, também gostam de tênis branco? Deixa para mim nos comentários se vocês também gostam de tênis branco. Esse daí, esse outro aí, meninas, é um azul, muito bonito. E já tem um tempinho que tem ele na loja da Renner. Ele parece ser bem confortável, esse tênis. Eu achei ele muito bonito, R$ 189,90, ele também é da Anacapri. Lindo, lindo, lindo esse tênis, meninas. É de tecido, tá? Parece ser bem confortável. Qualquer dia eu vou experimentar esse tênis, meninas. Porque eu estou de olho nele, apesar de eu gostar mais de tênis branco. Esse outro aí também já tem um tempinho na loja da Renner e eu também estou de olho nele, meninas. Quem sabe, né? Ele entra nos saldos, né? Ele deve ser bem confortável, também é da Anacapri, também. Bem confortável. Eu achei muito bonito, né? Essa cor que tem nele. Esse cinza, né? Meia marrom. Tá muito bonito esse também. R$ 199,90. Na loja da Renner, meninas, tem muitos tênis. Um mais lindo que o outro. E eu toda vez que vou na loja da Renner fazer tour para vocês, eu corro para dar uma olhadinha nos tênis branco, porque eu gosto demais. Tem esse verde aí em tecido, tá? Esse é da Satinato. E esse é no tecido. R$ 139,90. Eu fui na parte de saldos, meninas, mas eu não encontrei nada de muita promoção, tá? Então, eu resolvi fazer o tour da forma como está e daqui uns dias eu vou voltar novamente para fazer um outro tour para ver se eles entraram na promoção. Tem esse outro branco aí também. R$ 119,90. Esse daí, meninas, eu fiquei querendo ele, porque ele parece ser bem confortável. Um tênis branco. E R$ 119,90, ele tá um precinho bom, né? E ele parece ser bem confortável. Ele é da Satinato, esse tênis. E agora esse, meninas. Para tudo para esse tênis. Meninas, que tênis lindo, hein? Nossa, fiquei encantada com esse tênis. Muito bonito essa cor nele, né? Marrom, preto. A uncinha atrás. R$ 159,90. Achei um preço bom. Esse daí, meninas, é novidade na loja da Rene. Outono e inverno, tá? Ele tá muito bonito. Esses tênis, geralmente, eles são bem confortáveis. Eu tô numa fase, meninas, onde eu estou usando muito tênis, tá? Tô gostando demais de usar tênis. E esse aí tá bem bonito também. Esse outro aí, eu já provei ele, meninas, também. Ele é bem confortável, tá? Esse eu já coloquei no pé. Fiquei quase que eu comprei ele, meninas. Mas eu pensei duas vezes e não comprei. R$ 139,90. Tá um valor bom, né? Mas quem sabe ele entra nos saldos, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Tem essa uncinha na parte de trás, né? Eu achei bem bonito. Todo branquinho com esse detalhe em uncinha. Agora, meninas, esse tênis aí, né? Que não tem a parte de trás, né? Eu não sei qual é o nome desse tênis que se dá, né? Ele é da Satinato. R$ 119,90. Eu, assim, eu não gosto, menino, de tênis assim. Nunca provei pra ver como fica, né? Não sei se vai ficar saindo do meu pé. Mas eu nunca provei um tênis desse. Qualquer dia eu vou colocar no pé. Esse daí, meninas, custava R$ 199,90. E ele está por R$ 139,90. Esse daí, eu comprei o branco dele, meninas. Porque ele é um corinho. É da Botero. Bem confortável. Então, eu comprei ele. Agora, vamos para esse outro. R$ 199,90. Esse detalhe aí, meninas, desse tênis é azul marinho, tá? Não é preto. É azul marinho. Esse, ele é da Via Marte. Também é um tênis aí barato, né? E bem bonito. Esse outro, eu tenho esse daí, meninas. E quando eu comprei ele, eu comprei nos saldos o ano passado por R$ 99. Olha o valor dele, R$ 179. Esse pretinho, bem confortável esse tênis. E eu tenho esse. E quando eu comprei, foi o ano passado, nos saldos por R$ 99,90. Então, vamos aguardar, meninas. Quem sabe, esses tênis, né? Entram nos saldos da loja da Renner. Tem esse outro aí também. Esse está por R$ 139,90. Já entrou na promoção, né? Mas ainda está por R$ 139,90 com esse detalhe aí. Esse rosa com preto, né? Também está muito bonito esse tênis. Tem esse outro aí, que é um basiquinho da loja da Renner. R$ 139,90. Todo branco. Já tive vontade de comprar esse também, meninas. Eu já vi bastante meninas aí que compraram esse tênis. E diz que ele é bem confortável. Todo branquinho. Mas não tem muita numeração dele. Agora esse, meninas. Para tudo para esse branco, meninas. Olha esse detalhe atrás. Que lindo esse prata, né? R$ 179,90. Eu achei esse lindíssimo. E ele parece ser bem confortável. Tem esse detalhe aí na frente, em dourado, né? Com esse prata na parte de trás. Eu gostei demais. Meninas, eu sou apaixonada por tênis branco. E toda vez que eu vejo um tênis branco, eu corro para ver ele bem de pertinho. Para ver se me interessa. Essa mule, meninas. Para quem assistiu o meu vídeo de comprinhas, eu comprei essa mule. Meninas, não resisti. Ela é linda demais. R$ 139,90. E agora vamos para esse outro. Que é um tamanquinho, né? R$ 139,90 também. Achei lindo, lindo, lindo. Meninas, muito bonito, né? Não tem nada para amarrar atrás. Tem um elástico ali que dá uma esticadinha para ficar bem firme no pé, né? E eu gostei demais. Desse daí também, nesse marrom. Está muito bonito. Tem esse outro aí também. Nesse croco, né? Com o solado preto e no branco. Também muito bonito. Eu também nunca provei um calçado desse, meninas. Esqueci qual é o nome que se dá nesse sapato. R$ 159,90. Eu acho muito bonito, meninas. Mas não tenho nenhum nesse modelo. Também encontrei essa bota aí, marrom. Achei bem bonita ela com esse detalhe aí. Tem fecho no lado, né? Um salto tamanho bom, né? Do salto dessa bota. R$ 299,90 é o valor dessa bota. Eu gostei, meninas, da cor. Gostei desse detalhe. O saltinho, né? Eu gostei. Achei bem bonita essa bota. E agora vamos para as sandálias, meninas. Olha essa azul. Lindíssima. Parece até um cetim, meninas. Mas esse tecido dessa sandália, tá? Tem um brilho, sabe? Parece um cetim de tão bonito que é. R$ 179,90. Muito bonita. Temos essa outra aí no prata, né? Olha que bonita essa, meninas. Linda, 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 né? Saltinho baixo. Não é muito alto. E para quem quer chegar chegando, meninas. Essa daí está lindíssima. R$ 179,90. Ela é de amarrar na perna. Linda, linda, linda. Isso à noite, meninas, deve dar um brilho muito bonito. E agora vamos para essa mule. Com esse detalhe aí na frente. Ela também parece ser uma seda, tá, meninas? Esse tecido, sabe? É bem lisinho. Tem um brilho. R$ 139,90 é o valor da mule. Tem bastante calçados na loja da Renner, meninas. Com esse detalhe aí dessas pedras na frente. Eu acho muito bonito. Vim, vim. Essa daí é de amarrar na perna. E vamos para a sapatilha que também tem esse detalhe também das pedrarias ali na frente. É o mesmo azul daquela outra sandália que eu mostrei para vocês. Também está muito bonita essa sapatinha. Meninas, assim que os calçados entrarem nos saldos, eu quero trazer para vocês os saldos dos calçados da loja da Renner e das outras lojas também, tá bom? É porque eu ainda não vi nada demais de saldo nos calçados. Por isso que eu estou trazendo esse tour normal para vocês, para depois a gente poder conferir se realmente abaixou o preço, né, meninas? Porque saldo tem que abaixar os preços. Tem essa outra aí marronzinha. Um salto bem baixinho, R$ 119,90. Ela tem um elástico ali na parte de trás, né, que dá uma esticada ali para ficar bem firme no pé, né? Muito bonita, bico fino. Eu gosto demais de calçado com bico fino, meninas. Eu acho que fica bem elegante. Tem esse outro aí, por R$ 179,90, na cor verde. É um verde militar. E agora, meninas, mais um tênis branco. Olha esse outro tênis branco, meninas. Eu acho uma moda mais jovem. Eu não usaria esse aí, meninas, com esse detalhe de correntinha, tá? Porque eu acho que para mim não tem nada a ver. Mas eu acho um tênis mais jovem. R$ 159,90, mas muito bonito também. É um tênis branco com esse detalhe aí dessa correntinha aí do lado. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tour. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o meu like. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meninas! Tchau!